Salve galerinha, todo mundo tranquilo? Bom, já vou mostrar pra vocês como baixar um programinha chamado OBS Studio, tá? Ele é feito pra gravar tela de computador, ele também pode fazer streaming, mas eu não vou comentar sobre isso hoje, e ele é grátis, tá na internet, você pode vir aqui em obsproject.com, vir aqui e clicar em Windows pra baixar, ele já vai baixar pra você, assim que você clicar aqui, tá? Essa página aqui já vai começar o download, eu não vou fazer porque eu já tenho, né? Eu já acabei de fazer o download pra vocês, correto? E nós vamos agora instalar ele, que também é muito simples, e eu vou ensinar a configurar ele pra poder a gente trabalhar com ele, tá? Então vamos, deixa ele abrir aqui, vou dar o next, vou dar o next, vou dar o install, e pronto, é assim de simples, não tem crack, não tem nada, ele é gratuito, ele é muito bom, e diga-se de passagem, muitos, mas muitos streamers de YouTube, de jogo, de sei lá o que, usam ele, tá? Tanto pra gravar tela quanto para fazer o streaming. Eu estou usando ele, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, aqui tá o OBS, só que eu tô usando um Linux, né? Então esse aqui que vocês estão vendo aqui de Windows é uma máquina virtual, então eu estou usando nesse momento o OBS pra gravar agora. Ele é bem rapidinho de instalar também, vocês viram aí, já vou clicar em Launch ali pra abrir ele, vou deixar, vou fechar tudo aqui, e ele foi instalado lá, tá? Ele vai abrir uma janela como essa aqui. Acontece o que? Como eu tenho uma máquina virtual, ele deu um erro ali, só falando que meu drive de vídeo não tá instalado, mas é porque é uma máquina virtual, né? Então não tem problema. Eu vou usar meu próprio OBS aqui pra poder gravar pra vocês. Lembrando, só um detalhe, eu tô rodando ele aqui, ele tá gravando na tela aqui, e eu vou abrir ele de novo aqui pra mostrar pra vocês. Bom, aqui é o programa. Na verdade, quando vocês instalarem, tá vendo que tem cena, screen record, streaming e tudo mais? Ele não vai ter nada aqui. Quando ele abre, ele faz um prompt pra você configurar, quando você acaba de instalar ele. Só que eu não tenho como mostrar pra vocês agora, obviamente. Então eu vou vir aqui em mais, caso vocês cancelem tudo, né? Pra adicionar um novo, né? Então eu vou pôr aqui, por exemplo, cena 2. Ok. Eu vou criar uma cena nova, tá? Seu cena 2 eu posso pôr o nome que eu quiser, não tenho problema nenhum, tá? Então isso aqui até agora é o que tem pra gravar ali o meu vídeo, ou seja, nada, né? E aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui em fontes e vou começar a adicionar as coisas que eu preciso. Por exemplo, eu quero uma captura de janela, perdão, uma captura de tela, tá? Eu vou clicar aqui, posso pôr o nome que eu quiser e vou dar um ok. Nesse momento, você pode escolher aqui a resolução, mas no meu caso, pelo menos no livro, só mostra uma, que é a resolução da minha própria tela. E pronto, vou dar um ok e acabou. Agora eu já estou gravando a minha tela. Tá vendo que aqui, esse quadradinho aqui, né? Ele é, ó, ele é a tela do meu próprio computador, porque fica legal esse efeito aqui, né? Bom, mas nesse momento eu ainda não tenho áudio, tá? Então eu vou adicionar um áudio aqui, por exemplo, deixa eu ver como é o nome, captura de áudio... Estou usando alça, beleza. Vocês vão ter alguma opção aqui em algum lugar de captura de áudio de vocês, tá? Então vamos aqui, captura de tela, de captura de vídeo, captura de áudio. Eu venho aqui, adiciono a captura de áudio, posso pôr o nome se eu quiser, posso trocar e vou dar um ok. Aqui ele vai, qual vai ser o dispositivo, tá? Vocês podem selecionar o HD Intel, o Realtec, o que vocês tiverem aí. Ou deixe o default, porque ele vai gravar o padrão que está no computador. A Rate você pode pôr onde você quiser também, não vai mudar grandes coisas com microfones não profissionais. Dá um ok aí. Pronto, olha aqui embaixo. Nesse momento, ele já está mostrando para mim aqui as minhas fontes de áudio também, o meu mixer, né? Então eu posso vir aqui e regular o volume de acordo com o que eu preciso, tá? E se eu quiser a webcam, se eu quiser gravar a webcam no computador, eu posso vir aqui, captura de vídeo, dispositivo de captura de vídeo. Eu acho que é esse, vamos ver. É esse sim. Eu venho aqui, HD webcam, a entrada da câmera 1, só o que eu tenho mesmo, o formato é esse aqui, não mexe em nada, a resolução é deixar inalterado. Ou se você quiser forçar uma resolução boa, pode clicar aqui, e a taxa de frames também, pode deixar inalterado. Ou se você quiser forçar alguma opção aqui, mas 10 é muito baixo, vai deixar inalterado para não ficar muito ruim. Não sei nem se vai mudar alguma coisa. Bom, e está aí. Você já pode só clicar agora em iniciar a gravação, e ele vai gravar. Caso você queira ver aonde vai gravar, vou mudar algumas coisinhas na saída, você vai vir em configuração ali, né? Vai clicar aqui em saída, para ver, bom, saída na minha gravação, para ver onde você salva. Aqui é o caminho onde você salva, você pode trocar pelo que você quiser. O encoder x264 sempre. Redimensionar a saída, você pode forçar para a resolução que você queira, mas eu aconselho forçar para a mesma da sua tela, para não ficar feio. E não mexa em mais nada, tá? Não mexa em mais nada aqui. E dá um ok. Isso é para mudar a pasta que vai ser gravada, o encoder, caso não seja esse. E principalmente, o formato de gravação MP4, mais uma vez, tá? Fazendo isso, clicar aí nessa gravação, grava o que quer. Depois vai estar aqui, vai aparecer parar a gravação, você para. Quando você parar, ele vai gerar o arquivo para você, correto? Bom, é assim que se grava com o OBS. Embora o povo está reclamando aí, pode estar reclamando, achando estranho, eu estou no Linux, mas no menos vai ser idêntico, vai ser igual. É como eu disse no meu caso aqui, como é a máquina virtual, não está funcionando, mas não tem problema, o programa é idêntico, tá? E, bom, é isso aí. Eu espero que tenha gostado de vocês, espero que vocês tenham gostado. E até a próxima, galerinha! Até a próxima, galerinha!